E aí pessoal, tudo bem? Satosação imensa. Cara, pra mim é um motivo de felicidade sempre estar aqui com vocês, né? Trazendo mais um vídeo aqui no canal Juliano Som e no vídeo de hoje vou aqui trazer o comentário do cara, é o inscrito mais importante aqui do canal Juliano Som, né? É o Gutenberg Silva, ele é, olha, ele já tem aqui já o selo aqui, olha, já tem um selo de bronze aqui, nesse é o bronze, membro há quatro meses do canal, né? Conforme, quanto mais tempo passa, maior é a patente do cara aqui, né? Ele já é membro há quatro meses aí, tá por aqui com a gente. E no vídeo de hoje eu quero trazer aqui, né, uma alerta pra você amigo inscrito, baseado no comentário do nosso membro aqui. Esse aqui eu não vou nem chamar de inscrito, eu vou chamar de membro. Nosso membro, Gutenberg Silva, que comprou aí uma mesa da Expert, né? Ele comprou a MX Play da Expert e deixou ela guardada lá por cinco meses sem testar. E quando ele foi instalar, não funcionava aí o controle de longa distância. Então eu tava aqui agora, cara, lendo esse comentário aqui. Vou pegar o comentário do meu membro aqui e vou trazer pra todos os meus inscritos, né? Para que isso não aconteça com os meus inscritos. Então esse vídeo é bem curtinho, mas uma dica muito importante pra você. Muito cuidado quando você comprar os seus equipamentos de som automotivo e deixar guardado por muito tempo, né? Quase ninguém, cara, vai lá e desembolsa 20, 30 mil reais uma vez pra fazer o som, né? Vai comprando devagar, eu fui fazendo assim, fui comprando devagar, montando alguns produtos e a gente deixa guardado. Inclusive eu tenho produtos aqui que eu comprei e nunca usei, tá guardado aqui. Então, um alerta pra você, meu amigo. Muito cuidado porque às vezes você vai receber um produto com problema, você vai ficar com ele aí. Até que cinco meses, Gutenberg, você tem direito a garantia, tá? Se tu falar com a Expert, o pessoal da Expert é nota 11 pra resolver esses negócios aí. Inclusive ele comentou nos vídeos, ele comentou no vídeo aqui as top do suporte técnico, né? Que a Expert inclusive faz parte dessas top 6 aí do suporte técnico, desse vídeo top que eu fiz aí. Vou deixar no card e vou deixar também no final desse vídeo aqui pra você clicar e assistir esse vídeo aí das marcas top do som automotivo. Então se você tivesse procurado, Gutenberg, a Expert, com certeza que isso resolveria pra você. Mesmo que tem cinco meses que você tá com o produto, você nem testou ele ainda, mas a garantia, a Expert cobre um ano. E num caso como este aqui, você que é um cara honesto, né? Você que é um cara honesto, diria que se tivesse até mais de um ano, seria fácil de você resolver com a Expert. Que eles são muito bons mesmo de mexer. Então um alerta pra você comprar o produto, cara, pelo menos teste, né? O bom é você evitar comprar produto pra deixar na caixa guardada ali por muito tempo. Então vai montar o som, já vai usando o bagulho ali, dando aquelas ligadinhas, faz uma gambiarrinha ali, né? Usa a mesa pra, sei lá, inventa qualquer coisa pra você ir usando o produto. Se é um alto-falante, já vai testando aquele bagulho fora da caixa mesmo ali com muito cuidado, é claro. Com toda a responsabilidade, com todos os cuidados que deve se tomar. Já vai testando o telefone. Olha, eu tenho um microfone aqui, que ele tá aqui por cima aqui, ó. É o DBX RTA. Na semana passada eu tava mostrando pra vocês e falando que eu tava usando ele pra captar o áudio. Eu quase não uso esse microfone, porém eu coloquei aqui também pra mim ir usando. Porque às vezes o bagulho fica aí parado, aí o tempo vai correndo. E aí quando você vai usar, tá novinho, porém já não funciona mais. Então, assim, procure usar o equipamento. Chegou já, pelo menos teste, e já vai usando ali pra... Se acontecer alguma coisa, dentro do prazo da garantia, É igual tem gente que vai montar o som automotivo e já começa comprando as baterias, né. Aí quando consegue terminar o som, se é um cara igual eu, Quando eu conseguir terminar de montar meu som, as baterias não funcionavam mais. Então, muito cuidado com isso aí, tá? Muito cuidado pra não acontecer. Você comprar o produto, acontecer o que aconteceu com o Temberg, Depois de 5 meses você vai testar o bagulho e o bagulho não tá funcionando. Problemas, você já sabe. Você que acompanha o canal Juliano Som, sabe que tudo dá defeito, velho. Tudo estraga. Seja fonte, até mesmo alto-falante, né. O alto-falante é o mais difícil de estragar, mas dá defeito também. Vocês viram meu 7.2, deu defeito. Então, tudo pode dar defeito, tudo pode estragar. A melhor forma, a melhor coisa que tem pra você fazer é pegar o bagulho, Já ir testando e botar pra arregaçar. Porque é complicado passar por uma situação dessa. Gutenberg e Silva, muito obrigado por ser membro. Muito obrigado por estar sempre aqui nesse canal. O sucesso deste canal é por causa de vocês. É por sua causa. Muito obrigado, tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui. Este foi o vídeo de hoje. Falou, valeu. Forte abraço, tamo junto. E até a próxima.